o pessoal eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico a famosa placa solar já ajudei mais de oito mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar olá eu sou alex lima sou instrutor de treinamento responsável pelo curso de inversores de tensão a pedido do pessoal aí que acompanha elétrica e cia nas redes sociais eu elaborei aí algumas aulas mostrando como é o nosso curso tal pessoal me pediu mostra pra gente o que tem no curso como é o conteúdo então eu achei interessante fazer algumas aulas e exclusivas para estar mostrando o pessoal então voltar botando aí aulas é diariamente aí algumas aulas diariamente mostrando um pouco do conteúdo do nosso curso legal hoje nós vamos aprender aqui na minha bancada a fazer a identificar as etapas de um inversor de tensão legal porque quando você consegue identificar conhecer o equipamento né o inversor de tensão cada etapa e entender o funcionamento de cada etapa facilita na hora de você identificar o defeito e automaticamente retificar esse defeito ok pessoal então olha você que está interessado em fazer um curso de conserto aí de inversor de tensão em algum lugar aqui nessa página vai aparecer pra você o link pra você se matricular mas antes eu peço que você assista toda esta aula pra você ver um pouco do nosso trabalho um pouco aí do material da apostila tá e dos vídeos que vocês vão ter aí legal gente então vamos aqui para a bancada vamos aprender a identificar as partes do inversor de tensão então vamos lá pessoal olha na bancada aí eu já estou aí com é alguns inversores aberto aí esse esse outro aqui olha esse bem pequenininho e esse outro aqui tá eu vou explicar algumas coisas primeiro para depois a gente entrar na questão de identificar cada etapa o inversor os inversores de tensão eles se dividem em dois grupos os inversores de baixa freqüência certo e os inversores de alta que trabalha com alta freqüência os inversores de alta freqüência os inversores comerciais que você encontra na loja para vender 95 por cento desses inversores são inversores de alta freqüência e aqui na bancada eu tenho os quatro modelos diferentes que são exatamente de alta freqüência inversores comerciais tá inversor de baixa freqüência dificilmente a gente vai achar a venda no mercado é muito raro hoje em dia o inversor de baixa freqüência mas no nosso curso tal o pessoal que está estudando eles vão também aprender lá os inversores de baixa freqüência legal olha isso aqui olha a apostila que vem aí pessoal que baixa né e ele tem aqui explicando bastante sobre os inversores está aqui explica muito bem olha o circuito para a gente entender cada etapa e o ponto importante para a gente para essa aula nossa de hoje aqui é isso aqui olha um diagrama em bloco de cada etapa tá eu vou agora abrir aqui a bancada vou ajeitar a bancada para a gente poder identificar cada uma dessa etapa aí deixa eu só tirar aqui todos os equipamentos vou posicionar a câmera legal geralmente no curso eu não faço edições geralmente é na íntegra tá é eu uso esse esse método né para poder facilitar o estudo da gente aí não ter nada de edição para atrapalhar então vamos lá olha nós temos aqui um diagrama em bloco tá saiu a imagem da nossa apostila caso você venha fazer o nosso curso você vai ter acesso para baixar esse material esse diagrama em bloco observa nós temos aqui a bateria temos esse quadrado aqui que tá aqui olha deixa eu ver se vocês estão com uma visão boa é o circuito micro controlado o circuito micro controlado ou seja é o circuito dos micro controladores tá é os micro controladores são circuitos que trabalham com programação enfim eu não vou me aprofundar aqui como é profundo lá nas aulas do curso para a gente ganhar tempo então são circuitos que tem é programa ou seja eles têm lá um um algoritmo que tem algumas funções para fazer no circuito então nessa etapa micro controlada ele tem os osciladores né porque o inversor de tensão ele tem a etapa de oscilação a etapa de proteção do circuito todo inversor de tensão seja ele senoidal ou ou onda quadrada esses modernos aí comercialmente eles têm um circuito de proteção e tem um circuito também twm ou spwm pwm em caso de inversor de onda modificada spwm em caso de inversores de onda senoidal pura independente do inversor ser senoidal pura ou modificada a forma de consertar é praticamente a mesma não tem mudança nenhuma legal então olha as etapas de micro controlada é aí o circuito micro controlador tem geralmente o oscilador do a parte que faz os do oscilador do circuito etapa de proteção e a técnica pwm ou spwm nós temos no o inversor de tensão nesse dia alta freqüência que é 95 por cento dos casos acredito que hoje em dia já possa ter chegado assim por cento porque eu acho que ninguém mais fabrica inversor de baixa freqüência é raro é nós temos então a etapa de alta freqüência que tem mosfets aqui dentro da aqui olha mosfets como o trabalho de chaveamento e os transformadores de ferrite os transformadores chopper que daqui a pouco nós vamos olhar novamente ali após essa etapa nós temos uma etapa de retira a etapa retificadora que são feito com diodos de potência e alta freqüência e ele parte para uma última etapa a segunda etapa de potência tá ele se divide em primeira e segunda etapa entre a primeira e segunda etapa tem a retificação e dentro dessa segunda etapa nós temos novos mosfets de chaveamento e um filtro e aí nós temos aqui então a saída 110 ou 220 vc a corrente alternada entrou aqui corrente contínua na bateria após passar por todo circuito que nós separamos por blocos tá esses são os blocos circuito micro controlado com as suas etapas osciladora proteção pwm spwm aí em seguida vem para a primeira etapa de alta freqüência onde tem mosfets chaveando e os transformadores etapa de retificação que vai retificar novamente para corrente contínua e aqui ele vai pegar essa corrente contínua e vai chavear novamente filtro e joga na saída aqui 127 volts legal e aí vamos organizar novamente a nossa bancada do jeito que estava vamos olhar cada inversor de tensão deixa eu voltar a imagem como era cada inversor de tensão ele é totalmente diferente esse daqui é um inversor de tensão é totalmente diferente desse aqui olha observem certo são totalmente diferentes um do outro se você olhar olha esse aqui olha completamente diferente como que eu consigo identificar essas etapas tendo conhecimento da do diagrama em bloco como vocês viram ali novamente olha observe vamos separar apenas dois aqui vamos separar apenas dois aqui para facilitar o nosso espaço observe que o inversor de tensão ele tem transformadores de ferrite de alta freqüência aqui tem quatro e nesse aqui tem apenas dois observe que os inversores de tensão ele tem dois lance de mosfets aqui de um lado e aqui do outro lado esse aqui a mesma coisa nós temos aqui olha um grupo de mosfets de um lado um grupo de mosfets do outro observe que esse inversor aqui ele tem essas bobinas e alguns capacitores esse aqui no caso não tenho vou explicar para vocês em alguns casos você vai ver que ele tem sempre uma plaquinha olha isso aqui olha olha aqui a plaquinha essa plaquinha essa plaquinha aqui em vertical ou melhor é em vertical né essa plaquinha aqui observe que esse daqui também tem olha esse aqui no caso tem duas uma aqui e a outra aqui eles são completamente diferentes um dos outros mas se você olhar você tem os mesmos tipos de componentes a mesma quantidade de situações como nós vimos aqui tá vamos lá vamos 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 analisar aqui nós temos duas etapas primeira e segunda na primeira etapa nós temos mosfets na segunda etapa nós temos mosfets e se eu olhar aqui nós temos mosfets nessa primeira etapa mosfets nessa segunda etapa entre uma etapa e outra se você olhar aqui nós temos uma uma etapa retificadora que são os de outros que a gente fica nesse caso olha observe aqui nós vamos ver bem escondido aqui no meio entre um e outro olha de outros que fazem essa etapa aqui olha está meu dedo certo nós temos esse diodo aqui e desse e aqui por trás também dos fios olha ali no emaranhado deixa eu botar luz nós temos também aqui olha mais diodos que são o circuito que é o circuito retificador a mesma coisa nesse aqui deixa eu tirar aqui com deixa eu botar bastante luz e depois se você olhar aqui tem esse diodo tem mais dois de outros outros aqui não sei se vocês estão com uma visão bacana então só nós temos circuitos projetos diferentes mas todos eles tem aí as mesmas as mesmas etapas certo para que serve essa primeira etapa aqui qual é a função dela observe que nessa primeira etapa aqui deixa eu botar foco legal observe que nela nós temos mosfets chaveando e transformador de ferrite então nós vamos saber que a primeira etapa seria no caso essa aqui olha os grupos de mosfets com esses transformadores e a mesma coisa aqui tá nós temos então a primeira etapa olha os transformadores da primeira etapa com os seus transistores aqui tanto desse lado quanto desse lado e a segunda etapa depois que ele passar pelos de outros retificadores aí sim ele vai jogar para cá que são quatro tá faltando olha são quatro transistores que vai fazer o serviço da segunda etapa de potência nesse caso aqui ele é um onda modificada tá e esse já foi mexido aqui tinha uma bobina tá aqui tinha uma bobina que era a bobina de saída do filtro tá nesse caso aqui essa bobina ela ainda existe ela está aqui olha isso aqui é um filtro de saída e esse filtro está aqui ó na segunda etapa na saída dos mosfets depois da retificação nós temos esse filtro aqui e aí sim nós temos 127 volts olha aqui olha nós temos os transistores da segunda etapa que joga aqui para o filtro que sai depois olha da minha tomada 127 volts e a etapa micro controlada que nós vimos aqui tá que tem aqui oscilador etapa de proteção geralmente geralmente estão nessas plaquinhas aqui olha estão é que tem todo o circuito micro controlado nós temos aqui um micro controlador que é esse aqui onde está a minha chave certo aqui é o micro controlador são dois drives é ele que tem toda configuração da proteção é ele que tem a programação que vai saber se está com a tensão acima ou se está com uma tensão abaixo se a bateria está abaixo de 11 volts tudinho está aqui dentro a mesma coisa esse outro aqui ó nessas placas tanto essa quanto essa observe que o bip de proteção está bem pertinho dela ok pessoal então olha o correto é você conhecer cada etapa e do do inversor e isso realmente só é através de muitos estudos que você acaba conhecendo cada etapa tá esse material realmente não vai ficar livre na internet aqui tem muito mais coisas aí você que está interessado em fazer o curso for fazer o curso aí com a gente você vai ter lá o link para baixar vai te explicar todo o funcionamento para consertar inversor de tensão você precisa entender todo o funcionamento dele certo e acredito que dessa forma você consegue agora olhar o seu inversor aí que está com defeito você que está tentando consertar e vai entender cada etapa volte o vídeo assista o vídeo novamente beleza gente olha amanhã certamente vou estar disponibilizando mais uma aula dessas aulas aí que eu tô mostrando o curso legal então até lá e aí